Vocês sabem que a Michaels é a minha loja favorita e hoje eu vim especialmente para dar início a um quadro fixo aqui do canal que é o tour pelas melhores lojas aqui nos Estados Unidos Gente, eu quis começar esse quadro justamente pela Michaels porque além de ser a minha loja favorita ela é uma rede de lojas espalhadas por todos os Estados Unidos só para vocês terem ideia, aqui perto de mim, que eu conheça, tá? São quatro lojas então se por acaso eu estiver em busca de algo específico e eu não encontrar na Michaels que eu estou é muito fácil e rápido chegar em uma outra e encontrar o que eu estou precisando Uma coisa interessante que tem pela loja é que sempre tem essas plaquinhas aqui avisando qual é a promoção então aqui toda essa sessão, ó, está com 30% de desconto agora nós vamos entrar em uma sessão onde ficam as flores artificiais e é uma variedade muito grande Olha, gente, quantas flores Tem vários girassóis E as flores estão com 50% de desconto Tem bastante folhagem também Ó, várias qualidades de musgo Aqui que eu comprei os musgos que eu usei na caixinha da Esté R$7,99 e aí tem 50% de desconto Olha, gente, aqui tem juta Vocês sabem que eu adoro juta, né? Tem várias juntas de vários tamanhos já com renda Olha que lindo Tem as cordinhas de sisal também Corda grossa Gente, olha que lindo essa moldura É uma moldura de janela E aí em cada vão aqui Onde deveria ser o vidro Tem esse... Essa pecinha aqui Que eu esqueci o nome agora Mas que você coloca uma fotografia, ó Aqui é um exemplo E aí você coloca na sua casa Achei muito legal Tem esse aqui também que é bem lindo, olha Um coração De madeira com o nome Love De lata Ah, esse aqui também é super diferente, ó É um quadro de madeira E aí tem o nome Love Escrito com esse arame E você coloca fotografias Esse custa R$39,99 Mas essa seção aqui está com 50% de desconto Em qualquer quadro e coisas pra decoração Olha que vocês também encontram aquelas lâmpadas Super famosinhas Pra decora quarto Ó, tem de vários modelinhos Elas estão com 50% de desconto Agora, né Elas custam, olha R$19,99 Olha que legal Aqui também tem esses tipos de lâmpada Que é com aquele ponto de luz de LED Que é a luzinha que eu uso na cabana da Esté Ela é assim Aí quer ver, ó Tá vendo? Essa é colorida Mas tem ela também com Ó, tá vendo? Essa daqui já é aquela luz amarela Que é a que eu acho mais bonita de todas Olha, gente Aquela arvorezinha com ponto de luz Custa R$39,99 E tem 50% de desconto Então é a metade desse valor aqui Na hora que você paga lá no carro Gente, a Mike's é uma loja pra poder pirar Porque tem de tudo Olha, eu cheguei em uma parte aqui Que me interessa Que é a parte que tem vários adesivos Que tem planner também Tem vários planners Eu tô até em busca de um pra mim E eles já estão com 2017 e 2018 Tem de várias estampas e vários modelinhos também Olha, esse aqui eu achei bem legal Vamos ver esse aqui Olha que lindo esse São separadinhos, ó Pelos meses Já começa em julho, né? Que é a metade do ano que nós estamos E olha, gente Bem legal Olha, eu achei esse lindo E o preço deles, olha R$34,99 Aqui já tem vários adesivos e coisinhas Pra você poder enfeitar o seu planner Olha, tem várias pitinhas Você consegue encontrar Aqui tem vários adesivos Olha Olha que legal Tem esses kitzinhos de canetas coloridas Pra poder deixar mais divertido Kits com adesivos Várias pitas aqui também Ih, gente, olha Parece que está tudo com 60% de desconto Isso mesmo Olha que maravilha Então o preço que você vê Você tira aí 60% do valor Que é o que você vai pagar Vou parar um pouquinho de filmar E é claro Vou escolher um planner pra mim A sessão que eu tô entrando aqui agora É o paraíso dos papéis Tem uma variedade enorme de papel Com várias estampas Liso, com textura É uma sessão ótima Pra quem trabalha com scrapbook Pira aqui dentro Porque tem muita coisa bacana Vou mostrar pra vocês E olha, gente Um corredor inteiro Com papéis Vou pegar só alguns aqui Pra mostrar pra vocês Porque são muitos mesmo Mas olha Com nuvem Olha esse aqui Com a paredinha de tijolos Deixa eu pegar aqui Mapa Olha que gracinha esse de coração Olha, gente, tudo Separado Separado Por cores Olha Esse aqui é muito legal Olha que divertido Com abacaxi Fica ótimo Pra colocar em fundo Das fotos Olha que lindo Isso aqui já me faz pensar Em confeitaria Cusca 69 centavos A folha Tem esses, olha Que já são com recorte De coração Um glitter Tem eles assim Olha Olha que lindo Esse, gente Ah, esse preto aqui Tá lindo, ó Gente, olha isso aqui É uma renda Muito lindo, né? Aí esse já é um pouquinho Mais caro, ó Custa 1,99 Uma coisa legal Que tem aqui também São esses livros, ó Que você pode comprar O livro E aí aqui dentro Tem os papéis Que estão com essas estampas Aqui fora Tem 48 folhas, gente Custa 19,99 Tem de vários, ó Tem eles assim Já tem com essas estampas Que estão aqui fora Ó, esse é lindo Olha que divertido esse Esses daqui, ó Você compra o papel E você compra a moldura E aí você já usa Olha, aqui nessa seção também Tem vários cortadores Ó Que você pode usar nos papéis Flores Floco de neve Coração Estrela Deixa eu mostrar o preço, né? 10,99 Aqui pra cima tem outros também Esse lado aqui já é uma outra marca Tem tesoura Mais clipes que cortam Olha E aqui Tá com 50% de desconto, tá? Aqui você também encontra Aquela máquina A Instax Ó Aqui tem delas Várias cores Você também já encontra O filme Pra você colocar na máquina E gente Essa seção que está aqui atrás de mim, ó É uma das minhas favoritas Tem muita coisa legal É dessa seção que eu pego os materiais Pra poder criar as bandeirolas Eu vou mostrar pra vocês Ó Pra começar aqui Tem várias flores Pra você fazer aplique São todas artificiais E aqui pra frente, ó Tem as bandeirolas Eu costumo comprar dessas daqui Que elas são de tecido Tem de diversas cores Mas já tem elas também em papel, ó Recortado E aí você monta essa composição Que tá aqui na frente Olha Tá tudo separado por cor Tem várias coisinhas Pra você usar a sua criatividade Tem essas coisinhas aqui Tem pregadores Pregadores vermelhos Tem eles menores ainda também, ó Lá em cima as cordinhas Aí aqui já entra no lado pink Ó E tem as mesmas coisinhas Várias tags prontinhas Olha que lindas Ai lindo esse tom de pregador rosa Olha, gente E aí aqui tem a ideia, né Do que você pode fazer com o que tem aqui Isso é legal também Porque te ajuda a criar E gente, essas são as bandeirolas Que eu comprei Pra fazer ano passado Pra Esther R$7,99 E é um tecido, tá? Isso aqui não é papel E gente, a loja é enorme Como vocês viram Eu estou agora entrando aqui Numa sessão Pra quem já trabalha com tecido Faz crochê Então a Mike's é uma loja Pra quem gosta de fazer Tudo relacionado ao artesanato Aqui, gente Olha a infinidade de cores Dessas linhas de crochê Tricô Que é tudo isso Vocês encontram aqui, ó Então um corredor Só pra isso Aqui também tem mais linhas E desse lado aqui Já começa a parte de pintura Então tem várias coisinhas Pra quem pinta Aqui nessa parte, ó Estão as tintas Que são um pouco mais caras Então elas ficam trancadas E aí você precisa chamar alguém Pra te ajudar Mas olha Tem várias tintas Aqui tem as Que não são tão especiais Elas já ficam aqui disponíveis É só você pegar E aqui Várias e várias telas De vários tamanhos Aqui tem mais tela Aqui nessa sessão Tem muita coisa legal Muita coisa de madeira Em lata Olha que gracinha Esses quadrinhos, né? Porta-quadro Com aquele material de lousa Tem de vários tamanhos Vários modelos Vários preços também Aqui tem muito Desses baldinhos também, ó De lata Também tem de várias texturas Então tem muito material Em lata E muita coisa também Madeira Olha que lindo Essas plaquinhas, né? Esses painéis Madeira, tá? Você já encontra também Várias palavrinhas Já cortadas Olha que legal, gente Custou 99 centavos Mas não se esqueçam Que esses valores Estão todos em dólar, tá? E que pra você saber Quanto isso fica em real Você precisa saber Qual é a cotação do dólar No dia E aí converter Uma outra sessão Só com coisas em madeira Aqui tem aquelas bandejas Ó, de tronco de árvore Mais fininhas Custa 10,99 Tem elas também menor, ó Por 6,99 Gente, essa aqui é uma sessão Pra quem trabalha com doces E bolos Tem uma variedade muito grande De coisas aqui, ó Várias espátulas Olha só Várias forminhas Pra você fazer Seus bolinhos E doces Olha o silicone Tem várias De borboleta As letras Coroa Esse lado aqui É direcionado Pra quem trabalha com bolos Olha quanta coisa Aqui tem os corantes Tem corante pra tudo Pra chocolate Pra bolo Ó Tem vários bicos Pra confeitar E aqui você também encontra Vários desses confetes De açúcar Olha As coroas Prontinhas Formatos de bolinha Estrelinha Você encontra tudo isso Pra poder montar Dessa forma Dessa forma Os topos Ai que fofinho Gente De cavalinho Topinho Desse catavento Sweet Ó Você encontra várias Coisinhas prontas Olha que fofinho Sereia Gente Essa sessão Que eu tô aqui Agora eu tô Pirando nela Porque vocês sabem Tem uma grande possibilidade De eu fazer confeitaria Pra Esther Nos três anos dela E aqui nessa sessão Pra quem trabalha Com confeitaria De tudo Com bolo Doces É uma sessão Bem específica E dá pra pirar aqui Eu vou mostrar pra vocês Os meus favoritos Dessa sessão Gente Tem muita coisa fofa Olha Olha que gracinha Essas embalagens Pra poder colocar os cookies Confeitaria tem muito cookie E também não é só Pra quem vai fazer festa É claro Se você trabalha com isso Aqui é um local ótimo Pra encontrar várias coisas E também tem várias cores Ó Mostrar pra vocês aqui Porque aqui dá pra ter uma ideia De tudo que vocês encontram Nessa sessão Tem esses saquinhos Tem os palitinhos Aqui você já encontra O chocolate também Pra poder fazer Gente Olha que linda Essa embalagem Você encontra o garfinho A caixinha A cordinha Eu vou mostrar pra vocês Ó Ali em cima Tem a cordinha Daquela caixa Custa R$4,99 Vocês encontram também Várias outras coisinhas Ó Tem tag De acordo com o tema Fitas adesivas Olha Vários saquinhos Os canudinhos Que eu falei pra vocês Ó Pra poder fazer O cake pop Várias coisas Ó Também tem essas outras Embalagens Olha Várias embalagens Diferentes Olha que legal Essa Essa aqui já é bem grande Pra você colocar um biscoito Bem grande Tem rosa também Tá Tem todas as cores Aqui ó São as caixas Olha Essa aqui é uma caixa gigantesca Aqui você pode colocar Biscoito também Olha que linda Essa dourada Gente Aqui é a caixinha Que eu mostrei pra vocês Ali em cima Tá vendo a caixinha Lá daquela ideia Mostrei a fitinha Aqui tem a caixa A caixa custa R$6,99 E vamos ver Quantas caixinhas Vem cinco peças Né Então você consegue montar Cinco caixinhas Aqui tem os cortadores Ó Pra fazer os biscoitos Aqui tem mais cortadores Você também encontra formas As formas pra fazer os bolos E sejam bem-vindos ao paraíso das fitas Gente, olha quanta variedade de fita Aqui ó Tudo separado por cor E aqui elas são um pouco mais divertidas Aqui tem fitas de todas as qualidades Aqui são as mais fininhas Ó E tem todas as cores delas Aqui tem as fitas mais grossas Gente, dá pra fazer um vídeo só pra mostrar as fitas que tem nessa loja Eu vou mostrar de forma breve pra vocês, tá? Olha as fitas de juta Vocês sabem que eu adoro fita de juta, né? São as minhas favoritas E tem de vários, ó Aqui são os preços Olha Muita fita bacana e diferente Aqui são as bandeirolas de tecido Tem mais opção, tá? Aqui formato de triângulo com as rendas Olha, essas daqui que eu comprei pra fazer as fitas da bandeirola Ano passado na festa da Estém Elas custam 20 dólares É bem carinho, mas já tá pronto Olha que fita linda, gente Eu gosto de fitas assim Ó Aqui tem elas mais coloridas Aqui ela é aramada, ó Então você consegue Deixar ela no formato que você quiser E gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui E não esqueçam de clicar no gostei, tá? Pra eu saber que vocês gostaram desse quadro Pra que eu possa continuar filmando as lojas aqui nos Estados Unidos Comenta pra mim aqui embaixo também Quais são as suas lojas favoritas daqui E qual loja que você quer que eu vá fazer um tour super completo Não esqueçam de avaliar Um beijo Fiquem com Deus E até nosso próximo vídeo E até nosso próximo vídeo